Fala meu povo, beleza? O que que vamos tá falando hoje? Uma dica muito legal pra quem tem trailer, motorhome, mais antigo e não tem aquela veneziana mosquiteira e se comprar janela, a veneziana mosquiteira com a janela junto, geralmente é importado e muito caro então isso aqui é uma alternativa, né? Comprei no Mercado Livre, é muito interessante já vou falando que é bem legal, porém não tem material suficiente desse tipo aqui, um imã mas a tela tem bastante, a tela dentro da caixinha vem 1,50 por 1,80 e a duas rolo de fita magnética 1 centímetro por 145 centímetros na verdade mas às vezes não dá que chega pra fazer um quadrado inteiro vou mostrar, essa aqui é a tela a tela eu gostei muito muito resistente, forte um baita de uns pedaços aqui na verdade eu usei pra casa também pra minha casa também é... na janela normal como é que funciona? essa fita aqui de um lado é imã e do outro lado é dupla face então você vai colar em redor da tua janela e a outra você vai tirar a parte da dupla face e colar a tela em cima dela e quando você quer tirar a tela fica um imã um imã grudado no outro aqui tem as explicações aqui tem as explicações em a meia boca dois rolinhos de fita aí mostra ali como é que é tá... mas a verdade tá tudo em inglês mas a verdade é que geralmente naquele pano todo de tecido dá só pra fazer os cantos e algumas partes mas vamos lá ver como é que ficou no trilho pra quem já quer saber se nós estamos de volta estamos de volta não fiz todos os vídeos desde canoa quebrada porque acabou é que dando pau no meu celular e eu acabei perdendo muitas informação de vídeo tô tentando resgatar pra fazer a continuação ah pra quem não sabe do que eu tô falando olha os vídeos aí embaixo ali no canal que vai dar pra entender o que nós estamos falando que é uma viagem no Brasil que a gente fez olha só como é que fica tá vendo deixa eu abaixar o zoom aqui ah não vai aí ó fica assim ó ah mas daí quanto que é bascular vai pegar fechadura olha só olha só tá vendo ó ó ó eu reparti o ímã aqui pra emendar mas na verdade ele ajuda pra dobragem né então nota que ali na parede tá colado um ó e na telinha tá colado outro então você quer tirar guardar a tela ó já colou o ímã é igual de geladeira olha só é bem legal né a tela é muito boa ontem à noite tava testando mas o maruim não pega não passa uma vez eu sofri muito por causa disso ali ó mas eu gostei demais é uma alternativa barata né que três embalagens daquela olha só não é nem cem reais no mercado livre então e fica bem legal então é isso aí uma dica de tela para mosquito mais barato mais barata aqui eu fiz em pedaços na janela da cozinha mas ficou muito bacana quer tirar outra coisa que eu fiz foi colar dar um reforço na cola com um super bond então é isso aí galera dica de hoje alternativa esse é o pedaço que sobrou do ímãzinho muito interessante né acho que deu para entender né então é isso aí um abraço não deixa de se inscrever fica aí uma boa dica alternativa aí para tela de mosquiteiro para o play